E Murilo Azevedo, caralho, tá cá caralho DJ Lerri mandou avisar que depois do baile vai pegar você Porque o moleque é brabo e tá botando pra fuder assim ó, assim ó Já vai pro baile de saia, não perde tempo bebê Acabou o baile, vai pro beco, o Lerri vai te comer Já vai pro baile de saia, não perde tempo bebê Acabou o baile, vai pro beco, Murilo Azevedo vai te comer Já vai pro baile de saia, não perde tempo bebê Acabou o baile, vai pro beco, o Lerri vai te comer Ataque ou tu vai comer, ataque ou tu vai botar O peito já tá durão, a bunda começou a empinar Tá no ponto de dar, tá no ponto de dar Tá no ponto de dar, tá no ponto de dar Ataque ou tu vai comer, ataque ou tu vai botar O peito já tá durão, a bunda começou a empinar Tá no ponto de dar, tá no ponto de dar Tá no ponto de dar DJ Lerri mandou avisar Que depois do baile vai pegar você Porque o moleque é brabo e tá botando pra fuder Assim ó, assim ó Já vai pro baile de saia, não perde tempo bebê Acabou o baile, vai pro beco, o Lerri vai te comer Já vai pro baile de saia, não perde tempo bebê Acabou o baile, vai pro beco, Murilo Azevedo vai te comer Já vai pro baile de saia, não perde tempo bebê Acabou o baile, vai pro beco, o Lerri vai te comer Ataque ou tu vai comer, ataque ou tu vai botar O peito já tá durão, a bunda começou a empinar Tá no ponto de dar, tá no ponto de dar Tá no ponto de dar, tá no ponto de dar Ataque ou tu vai comer, ataque ou tu vai botar O peito já tá durão, a bunda começou a empinar Tá no ponto de dar, tá no ponto de dar Ah Ah